O que mais te magoou? O que mais que aconteceu que te deixou assim magoado? Que você não gostaria, se tivesse que escrever um livro, talvez você apagasse dessas páginas, não gostaria talvez nem de lembrar, mas que a gente gostaria de saber. Júlia, eu já contei essa história aqui, que aconteceu no Nordeste, na seca, numa seca muito grande. Você sabe que no Nordeste, quando vem a seca, tem várias somalhas, várias viadas ali dentro, várias áfricas ali dentro. Então, as pessoas morrem de fome e ninguém sabe. Tem uma história de uma criança que morreu de fome nos braços da mãe, ela perguntou assim, mamãe, no céu tem pão e morreu. A CIDADE NO BRASIL